Vamos lá falar com os virginianos agora, que também não estava tendo cartas muito boas. É, a semana passada deu uma melhoradinha, mas agora melhorou de vez. Obrigado, agradecemos. Carta do Cavaleiro, boas notícias, novos convites, oportunidades chegando para os virginianos. Hora e momento de agir. Enquanto os leoninos estão esperando, os cancerianos também terão uma semana de paciência, os virginianos precisam agir, não é hora de ficar parado e nem ficar esperando por uma situação. É hora de agir e ir em busca daquilo que você realmente necessita. Todos os inícios afetivos, profissionais, materiais, estão bem em evidência com esta carta. Tá. Ótimo, excelente semana para você, virginiano. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho